Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É só um instintivo de honra. Olha, a minha alma vai direto para o inferno, mas o seu mamilo, ele só chegou lá primeiro, é isso? Parece que somos farinha do mesmo saco sombrio. É, é isso mesmo, parceiro. Vem, vamos tomar uma. Olhei sobre esse papo de virgem.